Camikaze, tudo nessa vida são fases Camikaze, tudo nessa vida são fases Camikaze é tudo ou nada, racha a cara e do chão não passa 8 ou 80, só consegue quem tenta, vou fazer cê se lembra Olha onde eu cheguei, monte snow, esquiando snowboard Barcelona, skateboard, family first, bem-vindo ao passaporte Family first, bem-vindo ao passaporte Vivendo, sentindo um presságio, te falei que ia chegar na rádio Até parece contágio, ou seja, é preciso ser ágil Ei, onde cheguei representei, essa é a lei Evolui, me dediquei, lutando conquistei Pra chegar em LA, o futuro é de rei Já não me importa, fecho uma porta Abri uma janela, pula cancela A vida é bela, a vida é bela, a vida é bela Quem é que pode buscar? Nada pode ofuscar Quem nasceu pra brilhar? Vejo uma nova era Quem nasceu pra rimar? Nada pode calar Quem nasceu pureza? O sentido é prospera Até o vento coopera, eu me sinto copola Eu faço até na capela, então jogo gelo no copo Até o vento coopera, eu me sinto copola Faço até na capela, então jogo gelo no copo Kamikaze, tudo nessa vida são fases Kamikaze, tudo nessa vida são fases Kamikaze é tudo ou nada Racha a cara e do chão não passa Oito ou oitenta, só consegue quem tenta Vou fazer, cê se lembra, olha onde eu cheguei I can do myself, I can do myself Os planos que Deus tem pra mim São maiores que os meus próprios pra mim Os planos que eu tenho pra mim Sigo em ruas vazias, inspirado em Shaolin Os planos que Deus tem pra mim São maiores que os meus próprios pra mim Os planos que eu tenho pra mim Sigo em ruas vazias, inspirado em Shaolin Eu vou fazer, cê se lembra, olha onde eu tenho pra mim E aí Eu vou fazer, cê se lembra, olha onde eu tenho pra mim